A Chef Barlaine vai passar a ensinar-vos a confeccionar alguns destes legumes. Bem, então vamos começar pelos legumes cozidos, é o mais básico, muito importante. Devem ter o mesmo tamanho para terminarem a cozura ao mesmo tempo. Para cozer com as bochelas, cortamos só ao meio. O nabo, vou cortar aqui em quatro. Se ele for mais largo, se for maior, temos que cortar em mais gomos. Hoje aqui vamos brinjir ou cozer a couve-flor em água. Mas ela deve ser cozida ou brinjida em leite. Para quê? Porquê? Porque é branca. Para manter a cor, para manter a cor branca. Quando ela tem contato com o calor, perde esta brancura, fica amarelada. E nós não queremos isso. Escrevam esse e isto é um pormenor importante. Está a cozer a cenoura e o nabo. Vão estar a cozer mais ou menos três, quatro minutos. Depois entra a couve-flor. A couve-flor coze mais três, quatro minutos. E começa a entrar brócolos, por fim, o espargo. A minha dúvida é, os lumes podem ser, apesar de terem tempos diferentes, podem ser todos cozidos dentro da mesma panela? E podem perfeitamente. Está bem? Obrigada. Obrigada. Penso que toda a gente já ouviu falar na tempura, que é uma massa de farinha. Na gíria profissional, o nome é um polme, que é a tempura. Isto aparece no Japão. Porquê? Porque nós, os portugueses, tivemos no Japão. Não deve ser mais grosso que isto, ok? Senão, depois, ele, para cozinhar, teria que estar mais tempo e iria absorver muita gordura. Não deve ser mais fino, pelo simples facto que ficaria sem textura. Eu, além destes legumes, poderia usar, e vocês podem usar se quiserem, fruta, maçã, manga, pera, abacaxi. E, ingredientes para a tempura, farinha, farinha, amido de milho, fermento em pó, sal fino, ovo, água com gás. A farinha e o amido estão na mesma quantidade, ok? 150 gramas de cada. Vamos juntar todos os ingredientes. 250 mililitros de água com gás. Estão a ver todos? Juntam todos os ingredientes. Como é que se chama esta preparação? Tempura. 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 É necessário, sim, que a tempura seja preparada com o mínimo tempo possível, para não perder a levedura. O óleo deve estar a 180 graus. Como é que verificamos se está na temperatura? Ela está ali, tipo, 2 segundos e só. Muito importante, a tempura tem que ser frita ao momento de sair. Portanto, ela é frita e tem que ser imediatamente servida. Eu agora vou acrescentar estes. Mas não está ferver em grado, é só... Para terminarem. Mas deve ferver em cá. Quando saírem, vou temperar com sal fino, está bem? Vou explicar aqui à menina, porque ela diz que os legumes para a tempura são pré-cozidos e depois vão para ele. Não, não. Vamos quitar um cruz, porque eu quero textura no interior, eu quero trincar o legume. Está bem? Não estão a ver isso. Ok. Eu vou só deixar que o óleo escorra ligeiramente. Vou temperar com sal fino. Ok, atenção aqui à quantidade. Espalhar bem. E agora vou-vos também ensinar como é que é para comer. Então, está aprovado? É isso mesmo. Vocês podem acompanhar isto com um molho. Com uma maionese de ervas, triturar uma maionese com um pouquinho de poentros ou poejo, uma erva fresca. Saltear legumes, não tem nada a que saber. Pimento vermelho, pimento verde, cebola laminada, que já estava laminada. E com ovo chinesa, qual é o primeiro a entrar na frigideira? Pimento. Exatamente. O pimento já levou um aperto, porque o azeite estava bem quente. Entra a cebola. E agora, saltear um bocadinho. Desculpa. Vamos deitar um bocadinho de pimenta. Gostam de pimenta preta? Sim. Um bocadinho de pimenta. Vamos, só com muito cuidado, porque o sal deve-se colocar sempre, mas com muito cuidado. Eu vou deixá-los ligeiramente cruz, ou brinjito, mas com azeite, não com água. Não há dúvida nenhuma, pois não? Está tudo ok? Espero que vocês tenham interiorizado bem aquilo que nós tivemos aqui a fazer. Exemplificamos. Não há desculpas. Não há desculpas. Portanto, dentro disto que nós fizemos, é tudo muito simples de fazer. Se vocês estiverem calma, conseguem fazer. E aí E aí Obrigado.